Eu falo pra vocês, defesa nunca é demais no Rio World, mano. Olha isso! Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World e o Diogo tá ali, tá tentando, hein? Olha aí, domesticou. Mas também o Diogão é brabo no... ó, 11 de animais o bicho tem. É brabíssimo. Então, estamos de volta, né? Eles estão aqui construindo o que deveria ser construído e eu queria aproveitar que tá tranquilo aqui a nossa, entre aspas, kill box, né? Ainda não tá pronto, isso aqui é só a entrada aqui pra gente poder pelo menos ficar safe de um ataque aí que seja um pouco mais pesado, né? Nunca é demais, né? Defesa no Rio World nunca é demais, tá? Anotem isso aí. Eu vou mandar esse asno aqui, já aqui pro meu curral. Aqui, ó, animais. E vamos colocar ele pra treinar já. Perfeito. Aí, ele deve tá tentando treinar mal... Será que ele vai treinar? Não acredito. Não é possível? Não é possível? Será? Parado? Ah, falhou. Me lascou. Passou vergonha aí na frente de todo mundo. Bom, vamos lá. É... A minha pesquisa tá quase terminando aqui, ó. Pesquisa de roupas complexas, né? A lapidação eu já deixei feito no episódio passado. Deixa eu ver como é que pôs as tarefas. Vamos colocar mais uma tarefinha aqui pra fazer blocão de mármore. Pode. Blocão de mármore vai ajudar. Infelizmente, a gente não pode simplesmente copiar a receita, né? Acho que tem um mod que faz isso. Então, fazer até ter X, mais 200, largar no chão. Quem faz isso aqui, se eu não me engano, é o Lucas. Aí, beleza. A pesquisa de roupas tá sendo feita ali, roupas complexas. E a Jana... Eu tomei uma chifrada, né, no episódio passado. Será que causou algum mal aqui permanente? Desnutrição. Ah, tá! É porque eu fiquei sem comida. É verdade, bem lembrado. A Jana... Como é que ela tá aqui? Cansando? Acho que ela vai dormir já já, né? Daqui a pouco. Bom, beleza. Tem comida, tá tranquilo. Já já eles vão plantar ali. Eu quero... Passar o meu hospital pra cá. Primeiro eu quero excluir, né, essa zona aqui de... Esse aqui vai ser meu hospital. E eu quero ele grande. Eu quero o hospital de responsa. Vou passar pra cá minha... Acho que eu tenho uma cama de hospital. Específica pra hospital. Quer ver? Cadê? Aqui, ó. Conforto 85%. Imunidade mais 10%. Zero de... De... Operações, né? Cuidado mais 10%. Beleza. É um pouco mais cara. Ela é o dobro do preço do pano. Vou colocar aqui. Assim. E aí o que eu vou fazer? Nessa área central aqui... Quanto tem de espaço? Três? Eu vou construir esse cara aqui, ó. Que inclusive eu já deveria ter feito já. Cadê? Aqui, ó. Indústria. E aí esse cara aqui, ó. É um pallet que ele fica no chão. Ele anula o debuff de... Do material no chão. Ó, se eu apertar o T aqui, ó. Tá vendo que tem objetos que dão um debuff. É o menos 4, menos 5. Menos 5. Eles dão esse debuff que eles estão no chão. Tá? Não é porque eles são feios. Tá? Porque se eu colocar em cima do pallet, dá pra anular. Isso. Então, vamos colocar... Caramba, custa 45. Tá certo isso? Porra, é caro, né? Achei que era mais barato. Tá, beleza. Vou colocar um aqui, um aqui. Um em cada ponta. Assim, né? E aqui eu acho que dá pra pôr 3. Aí, boa. Ao invés de ficar colando de um por um, vou meter aqui uma blueprint. Pronto. Ok, pode ser qualquer coisa. Aí, ó. Dá a cabeça, pô. E... E... E aqui. Será que dá pra pôr aqui embaixo se eu virar? É... Aí, dá. Roubei. É, esse aqui não dá pra pôr porque aqui é 2 de espaço. Ih, faltou um aqui, ó. Cópia. E... Essa fogueira eu vou tirar daqui. Colocar duas tochas, né? Nas pontas, já que sobrou um de espaço. Já tá na velocidade 2 ali o jogo. É... Amobília. Não? Que vaso de ouro, o quê, mano? Tá louco? Eu nem tenho ouro. Vou colocar uma tocha aqui e outra aqui. Acho que ilumina o suficiente. Aí, boa. Aí, construiu aqui o pallet, ó. E aí, em cima desse pallet, vou colocar pra proibir tudo. Crítico. E vou colocar, manufaturado, aqui é medicamento. Aqui, ó, medicamento, ó. E aí fica melhor, né? Fica mais bem posicionado aí a parte da medicina. Já fica tudo no esquecimento. Só que o chão do hospital não pode ser sujo. Ih, caramba. Esse monte de tranqueira aqui, mano. É... Vamos portar. Vamos portar isso aqui. Esse monte de lixo aqui que eu tô acumulando aqui. Deixa eu trazer pra cá. Fazer uma zoninha de despejo aqui. Essa área aqui, mais ou menos. Aí não me atrapalha. Veja que eu vou colocar... Proibir tudo e vou permitir só pedaços. Pedaço de pedra e pedaço de escória. Porque aí é só o que eu mandar pegar que eles pegam, né? Então, esses dois aqui, ó. Esse aqui também, transportar. Esses bichos aqui, mortos aqui, também dá um debuff, né? Menos 51, ó. É, louco. Eu vou permitir... O que eu permito aqui? É, eles já estão colocando ali os animais podres. Eu já estava aqui dentro. Vou colocar aqui prioridade crítica. Eu vou permitir cadáveres... E animais... É... Permitir podre. Aí, eles vão trazer pra cá os cadáveres. Aí, já está trazendo. Aí, beleza. Ó, o Staff Fischer pegou o negociante, ó. Se vier uns... Cara aí pra gente negociar... Está faltando madeira, né? É... Eu vou tirar essa ordem daqui. Apesar que se eu deixar não me atrapalha tanto. Mas eu vou tirar daqui essa ordem. Vou mandar a Jana fazer a limpa. Aí, boa. Terminou a pesquisa. Eletricidade. Direto pra eletricidade. Sem nem pensar. Como é que eu estou de comida? Quatro refeições. Não. Oito refeições. É porque eles... Perdeu aqui a... A cara... Não, mano. Para de trazer os bichos de lá de longe. Ahn... Eu não posso definir a área, né? Com esses aqui. Eles vão trazer os bichos podres... Se estiver na área da casa. É, tá bom. Se estiver na área da casa, eles trazem. Então, não tem problema. Então, agora eu posso fazer minhas próprias roupas. Eu vou fazer aqui, ó. Nesse mesmo esquema aqui. Vou reinstalar esse vaso aqui. Não é? Para ficar igual. Dois. E aí, reinstalando esse vaso... Precisa de mais comida. Como é que está aqui o arroz? 89. Acho que dá tempo, né? Mano, tem telhado aqui. Olha que doideira que eu estou fazendo. Bandiralha sem telhado. Quase que eu fiz caquinha, hein? Porque esse telhado vai começar a cair. Aí, boa. Tem mais alguma coisa para eu caçar aqui por perto? Tem aqui, ó. Caça. É o Fabrício, né? Que caça. Atacar a arma na mão. Bravo. Aí, beleza. Essas pedras aqui também eu preciso tirar, né? Vou ver. Na verdade, é só essas aqui, ó. Começar. Pensar já na... Onde vai ser a área da... Onde eu vou estocar a minha comida. De preferência, no lugar onde eu consiga deixar bem gelado. Aqui dentro, aqui, ó. Tem aqui o perigo de uma infestação. Tem que tomar muito cuidado. Eu não pus para cortar a árvore. Falei, falei, falei. Corta aqui. Corta aqui. Aí, boa. O arroz está quase pronto. Ah, é pronto já. Ele está pronto para colher. A Jana vai priorizar a coleta. Ah, porque tinha batata aqui, ó. Tem uma plantação de batata que eu coloquei sem querer aqui. Aí. Boa. Sala de recriação. Está maçante. A gente vai dar uma melhorada nisso aqui. Não se preocupa, não. Aqui é onde eu estou plantando minha raiz de cura. Eles vão construir aqui ainda a área dos paletes aqui. Só que a área dos paletes, se eu não me engano, ele vem com uma configuração. Deixa eu só finalizar os paletes ali. Eu preciso colocar esse aqui, dois por um, ó. Trinta de madeira. Aí. Eu preciso colocar nesses paletes aqui. A configuração dele. E ele permite tudo. Permitir tudo menos... Perdiz, menos esses aqui, ó. Eu deixei aberta a aba de animais. Olha isso. Olha o que é de bicho que tem por causa dos mods. Aí. Nada de cadáveres e nada de desperdício. E nada de pedaços. Aí. Parece que tu vai aceitar tudo. A arma, tudo, ó. Porque senão eles não colocam armas e essas coisas aqui em cima dos paletes. Bom, tá dando certo aqui o esquema, né? Faz um tempão já que eu não vejo alguém pegar a infecção alimentar. Então, aparentemente, tá funcionando aqui o esqueminha aqui. Enquanto tá tudo bem. Essa mesa aqui, ela tá tomando quanto de debuff por limpeza? Porque aqui tá sujo. Aqui dentro aqui tá sujo. Ela tá com o fator de pesquisa de 70%. Só que o valor base é 75%. A limpeza do cômodo tá dando 0,94%. Então, tá dando o valor final de 70%. Dá pra aumentar pra 75% o valor da pesquisa. Só limpando aqui. Ou trocando o piso, né? Colocando um piso melhor aí, um piso esterilizado, por exemplo. A gente vai ter um bônus maior aí de pesquisa. Beleza. Eles vão construir ali e eu preciso agora começar a pensar na parte das roupas. Bem lembrado. A parte das roupas. Vamos na produção. Agora eu posso fazer a bancada de alfaiate. Tá bom? Coloco esse cara aqui. Beleza. Tem que construir. O Lucas começa essa brincadeira. E eu acho que, por enquanto, agora é só aguardar, né? Vamos dar aquela aceleradona. Nível 4 aqui. E enquanto vai acelerando o jogo, Eu não vou fazer ainda a parte da... Aí, tá vendo? Eu acelero o jogo, vem missão. O que é a missão? Verônica Willis, da Colônia Arachnides, está fazendo uma solicitação. Ela quer que você cuide de 3 coiotes árticos. Por 25 dias. Estão doentes, com podridão no sangue e exigirá tratamento diário. A doença... Ó, louco. Olha aí. Treinador psíquico. Lembrando que se eu instalar treinadores psíquicos sem ser aliado do império, o bicho já pega, né? Já é declarada a guerra de vez e acabou. Eu também tenho o Goober. O Goober, o que ele tem no perfil aqui? Ele é estável e gentil. Xenófilo. Ah, ele acha que é bom. Ele acha que criaturas estrangeiras são... Alienígenas são boas. Estrangeiras, né? A mesma coisa. Só que ele é incapaz de violência. É um ótimo cozinheiro. E tem 5 de construir. E minera bem. Não é um colono tão ruim. 33 anos de idade. Não tem nenhuma... É gentil. É estável. Ah, cara. Acho que eu vou aceitar por esse colono aqui. Apesar de colono você conseguir por baseada, eu gostei das características dele. Eu preciso de alguém para cozinhar, para liberar o Marcelão aqui. Ele já se junta direto assim que eu aceitar? Se a dois se tornar grave, articoiotes morrerão. Por isso, verifique se você tem suprimentos médicos necessários. Eu tenho. Eu tenho 20... Será que é o suficiente? 25 dias. Eu vou colher aqui mais um pouco. Mas eu tenho na tela em volta. E eu tenho... É, eu tenho medicina especial. Mas essa medicina especial aqui é só para casos de extrema necessidade, né? Por enquanto eles estão usando medicina normal abaixo, né? Medicina normal ou pior. Então, tá bom. Eu vou colocar aqui. Então são 3 lobos, não é isso? A missão. Voltar aqui. Então... Se você não aceitar a missão... Deixa eu ver a missão, pô. São 3 coiotes por 25 dias. Acho que dá, hein, mano? Acho que dá. Deixa eu fazer uma... Telhadinho aqui. Bandiraria com o telhado. Nessa parte aqui. Tá, ele vai cortar o choupo, né? Para construir o telhado. E aqui embaixo eu vou colocar as caminhas para animal dormir. Mas eu acho que tem uma melhor. Está aqui no furniture. Deixa eu ver. Furniture. É... Log table, wooden table... Não. Não está aqui. Eu não estou vendo, né? Porque eu sou meio cego. Quando eu ver as coisas, normalmente eu não vejo. Normalmente está na minha cara e eu não vejo. É mobília mesmo. Tem essa aqui que vai pano, mas eu já não tenho mais pano. Então... Caixa para animal dormir mesmo. Certo? Aí, ó. Perfeito. Os animais aqui vão ficar cobertos. Vamos aceitar essa missão. Marcelo, não se aceita a missão para pegar colono. Ah, rapaz. O jogo é meu. Se quiser pegar os colonos, eu pego. Aí, boa. Chegou os caras aqui. Como é que eles estão? Beleza. Está tratando. Está tudo bem. Está tudo certo. Vai dar tudo certo. Cuidou de podridão no sangue. Não era a Jana, né? Era para ser o Fabrício. Fabrício. Não é hora de... Vai ter que tratar essa podridão no sangue aí. Podridão no sangue. Caramba, imagina. E podridão no sangue é tipo... Para quem... Deveria ser tipo assim... Uma erisipela. Que é uma infecção no sangue, né? Acho que a tradução seria essa. Erisipela. Acho que é isso. Aí, aqui embaixo... Será que precisa iluminar? Eu não sei se os animais não ligam para não estar iluminado o local. Uma tochinha aqui e outra aqui. Perfeito. Aí... O que mais que eu vou fazer? Colocar um piso. Mas a madeira que eu vou usar... Eu preciso da madeira ainda aqui. A Jana está na prioridade ali do agricultor. E depois a poda. Preciso de mais um colô. Está fazendo falta mesmo. Está fazendo falta. Vamos acelerar. Aí, beleza. Deu uma acelerada. As coisas estavam fluindo bem. Estava tudo certo. Até sermos surpreendidos por um grupo caçador de humanos. Um dos cachorros aqui... Bora aqui, ó. Pegou... Cachorro não, né, mano? Que humilhação. Um dos coiotes pegou aqui praga. Meu Deus do céu. A imunidade está boa. A praga já vai ganhar aqui. Já está ganhando. E... Peraí. A podridão. Aí, a podridão. É só ir tratando a podridão. Ela não... Nossa, demora tudo isso para acabar? Ou ela está zerando? Ela está sendo zerada, né? Conferir aqui. Não, está 0.1. Não entendi muito bem a podridão no sangue, não. Puxa viciada em álcool, mano. O Javier. Porra. Isso aqui está com o rinzoado. É. Tá. Mas veio um grupo caçador de humanos aqui, ó. O Lucas já começou a produzir os blocos de granito. Já tem bastante ali. Deixa eu ver esse grupo aqui. Vamos lá para a área aqui, ó. Hum. Galimimus. São quantos? Ah! 7! Esse bicho será que é forte? Eu nunca vi. Eu vou soltar a pausa. O que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso de adicionar mais um local. Antes de mais nada. Eu preciso gerenciar minhas áreas. Ou então fazer essa área 1 aqui. Essa área 1. O que ela seja dentro da minha região de casa. Então, tipo assim. Tem que determinar um local. Seguro. Aqui. Aqui. E... Aqui. Aqui para poder acessar os itens, né? Assim. E aqui é a zona de... Para eu poder movimentar rapidamente os meus colonos. Eu preciso fechar essa área aqui que é o meu acesso para as camas médicas. Eu preciso colocar essa área aqui também. É. Pode ser. Essa área aqui é assim. Terminar essa área aqui. Porque agora... Eu posso colocar... Meus colonos na área 1. É aqui. Então agora eu posso colocar os colonos na área 1. E aí eu não vou ficar vacilando lá de fora. Para ver que eu não posso esquecer de tirar, né? Esses bichos vão tentar vir para cá. Eu tinha até esquecido. Porque eu tenho que movimentar aqui, pô. A tropa. Vem. 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 Rapaz. Os bichos são fortes sim, ó. Caramba. Eu falo para vocês. Defesa nunca é demais no Rio World, mano. Olha isso. Aqui não vai... Aqui já era. Boa. Falo para vocês. Fui é louco. Toma cuidado. Beleza. Aqui já está safe já. Só que eu preciso pegar a madeira de volta para voltar a construir. Só não esqueçam de pôr de volta os caras sem restrição. Se não, vai dar ruim. Pôr área de casa não adianta. Porque a área de casa é qualquer local que já tenha sido seu ou que você tenha construído algo. Entendeu? E aí ela ainda pega mais quatro blocos em volta. Então, por exemplo, essa área aqui. Como eu já tinha feito uma plantação. Está vendo? O jogo acha que tudo isso aqui é minha área de casa. Inclusive, deixa eu remover a maior parte disso aqui. E pode me atrapalhar. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Não é mais minha área de casa isso aqui, ó. Já foi, para falar a verdade. E ali era. Ali em cima é onde eu queimo o esgoto. Aqui eu vou desconstruir depois. Então, não é mais minha área de casa aqui. Aqui também não, ó. Você vai ter que diminuir essa área aqui. Senão, pode se atrapalhar muito. Aqui, ó. Não é meu. Tira essa área de casa aqui, à toa. Tá bom. Beleza. Sobrevivemos aí ao grupo caçador de humanos. Eu preciso agora aqui. Eu preciso continuar cuidando dos bichos. Eu preciso de mais madeira. Bastante lugar para a Jana cortar madeira. Ela já plantou o que tinha que plantar. Aqui ela acabou de colher. Então, eu vou excluir aqui. Eu não vou mais plantar o pano aqui. Vou plantar em outro lugar depois. Se alguém precisa ir lá pegar aquele pano antes que ele estrague. Aí, beleza. Vamos. Ah, tá. O Lucas começou a fabricar os blocos. Vamos aproveitar, então. Já tem quantos blocos? 200. Ali era o último que ele ia plantar. Eu preciso fazer uma área aqui. De entrada para os caras, né? Eles não podem entrar por essa lateralzinha aqui. Vai ser ruim para mim. Porque se eu atirar... Isso aqui é parede de madeira. Então, eu vou colocar paredes de granito aqui. Para eu ter uma maior resistência. Talvez uma parede de granito até dupla. É... Estrutura. Parede. Granito. Fica ela daqui, ó. Ela vai ter aqui. Vai até aqui. Fazer ela dupla. Será que se eu fizer ela dupla vai acabar em... Não, mas eu vou fazer aqui, ó. Assim. E assim. Dá para fazer tripla? Também dá. Aí, ó. Paredona tripla. Os caras vão ser obrigados a vir para cá. Só que eles vão tentar se encostar nessa quina aqui, ó. Né? Então, eu tenho que... Eu tenho que tirar essa quina aqui, ó. Essa quina não pode existir. Nem aqui embaixo aqui, para eles não acumularem. Então, eles vão ser obrigados a vir por aqui. E vão entrar em linha reta. Né? E aí, aqui eu posso começar a fazer minha kill box. Acho que aqui ficou estranho. Porque eu poderia puxar isso aqui um para o lado. Ou puxar até o final aqui, né? Fazer assim, ó. E aí, eles entram por aqui. O problema deles entrarem por aqui é que eles vão tentar correr para cá. E parar aqui nessa quina aqui. Eu posso resolver isso simplesmente... Ginerando aqui. Aí. E aqui eu começo a fazer... Aonde eu vou meter bala nesses caras quando eles chegarem até aqui. Mas arregaçou minhas armadilhas. Os bichos eram fortes, hein? Esses bichos iam dar muito ruim. Vamos lá, vamos acelerar. Bastante coisa para fazer. É, gente. Vocês podem não acreditar. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Adivinha só. O Fabrício, o fedidão, pediu a Jana em casamento e ela aceitou. A Jana gosta do fedido, né? Aí, ó. Aí. Tá de boaça ali, ó. O cara barbudão, bigodudo, não corta o cabelo. A Jana gosta. Tá nem aí, não. Olha lá. Ó. Tá nem aí se tem gente no quarto. Os dois querem que o mundo se acabe. Bom. Ele fez a proposta de casamento, ela aceitou. Então, acho que eles vão ter um overjoy aí, né? Ou não? Só depois do casamento. Luxuosamente confortável. Toneladas de diversão. Recebeu o amor. Hum, não. É só depois do casamento mesmo. Eu me sinto um pouco sujo. Mano, você dorme com o Fabrício? Você quer o quê? Tá, beleza. Só se lavar depois, Jana. Então, vamos já providenciar aqui um local de festa. E um local de casamento. Que é aqui no diversos, aqui, ó. O local de casamento aqui. Um localzinho de festa aqui em cima. Vamos acelerar no nível 3 aqui. E sabe o que eu deveria fazer? Como eu já tô fazendo os blocos ali. Talvez fazer alguns pisos de mármore já. Aí ia ser bem bacana. Porque colocar madeira não vai adiantar, mano. Madeira é fogo, cara. Porque além de ser neutro, a madeira... Pegar fogo é uma beleza. Beleza. Animal transporte. Pode. Vamos lá ver o que que é. É o Casanova. É uma chinchila? É uma chinchila. A chinchila tem... Se eu não me engano, é o bicho que tem o... Não é o couro. É o pelo mais caro do jogo. Não é a chinchila? Acho que é a chinchila que tem o pelo mais... Mais caro do jogo. Vamos resgatar a chinchila? Nossa, que rolê. Ah, mano. É nessas horas que dá ruim, hein? É nessas horas que dá ruim. Morte em 4 horas. Não vai dar tempo. Morte em 3. Fabrício já desistiu de vir. Correu, Casanova. Não deu pra você, não. O Fabrício fez, mano. Que eu mandei ele... Só tem uns dinossauros ali em cima. E são disponíveis. Vamos dar uma olhada. Já estamos fazendo uma, hein? Não esquece. Vamos lá. Durante se junta. Um tratador do zoológico de 29 anos de idade chamado Durante está chamando por perto. Ele está implorando pra se juntar e você empoderar. Tem algum tipo de ameaça seguindo Durante. Mas ele não está disposto a dizer que é o Quando Chegará. Ele também não está disposto a falar mais sobre ele. Ah, legal. Legal, né? Ele é um tratador. Então ele deve ter animal alto. O tratamento de animal dele deve ser alto. É, mano. Eu já estou pra pegar um colono, não. Durante você... Opa, mas hoje não é seu dia comigo, não. Hoje deu ruim pra você. Ó, o Lucas já mandei fechar aqui também. Essas laterais aqui já com parede resistente. Essas madeiras? De onde que eram essas madeiras? Ah, tá. Era da parede. O certo mesmo era eu trocar todas essas paredes já pra granito, né? Esse era o correto. Começar a fechar em volta da minha base já com granito. Mas eu preciso de mais um construtor. Só o Lucas de construtor está dando ruim porque ele também é o cara que é responsável pela... Pela... Pela fabricação. Os dinossauros são perigosos, hein, mano? Tem que tomar cuidado com os dinossauros que eu não conheço eles bem. O Lucas está meio lento. Não, está normal. Está com 96% ali que ele perdeu o dedão. Segundo o Gabriel, o dedão é só o começo? Vamos ver, né? Vamos ver. Dá pra priorizar aqui, Lucas? Pra gente já mandar começar a fazer umas roupas? Que eu não estou gostando não da... A situação de roupa aí. Comida eu tenho bastante. Vamos ver como é que está o tratamento dos bichos. Ok, tratado, tratado. Desnutrição? Caramba, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a área de animais. Não vai dar ruim. Gerenciar áreas. Expandir uma área. Área de animais. Pode expandir até aqui onde fica a comida. Aí, boa. Faltando a minha... Sala de jantar, hein, mano? Se eu estou fazendo a comida aqui, eu deveria fazer a sala de jantar aqui, ó. Não é uma má ideia, não. Expandir mais essa área aqui. Começar a trocar também as paredes já. Expandir aqui, ó. E aí, essa área aqui fica como jantar. Aqui eu estou cozinha separada da produção. Vai ficar meio ruim aqui essas entradinhas. Se é assim, também não fica legal. Enquanto tu deixa como tal. As raízes de cura já estão no esquema, ó. Tendo plantada. Preciso de mais alimento. Se eu tentar caçar esse bicho aqui, será que... Tá ruim? Quanto é se tentar caçar ele? Qual que é o debuff? Quer dizer, o debuff não, né? Quantos por cento ele pode... Dois por cento? Não! Ô, Fabrício, você está de sacanagem, né? Porra! Aí, agora sim. Boa! Não! Esqueci. Esqueci completamente. Cancela. Os bichos correram para perto dos mecanoides. Nossa! Mas esqueci de um jeito que... Não era para ter esquecido. Para ter que deitar ali. Ele mesmo se cura. O cara é brabíssimo. Como é que está a minha medicina? 56%. Não vai dar tempo. Preciso colher umas na tela. Colher as que estiver pronta. Não mandei colher nenhuma aqui. Então, beleza. Justo. Do nada saiu uns tiros. Eu falei... Vixe, agora é a era. Agora é GG. Então, agora beleza. Aí, aqui vai ser minha área de tiro. Né? Não adianta... Esse cara aqui não faz nada. Esse aqui não faz nada. Eu preciso limpar essa área. Ordem. Esses bichos chatos, hein? Limpar essa área aqui. Mais ou menos nessa distância aqui. E aqui é a minha primeira Q-Box. Aqui. Manter já aqui as paredes de granito. É aqui nessa linha aqui. Então, eu consigo já fazer dois aqui, né? Não, peraí. Aqui. E aí, mantendo nessa linha, eu consigo fazer assim, ó. Eu consigo fazer mais dois aqui. Mais dois aqui. Mais dois aqui. Eu tenho arma que pega essa distância toda aqui, ó. E aí, em vez de eu fazer a parede lateral, todos vão acertar lá pra frente, lá. Eu coloco isso aqui pra cá. E esse aqui pra cá. Qual que é o problema aqui? O problema é que se eu fizer assim... Eu não sei se eles acertam nas costas um do outro. Tem fogo amigo, né? Mas eu não... Acho que não. Acho que aqui eles conseguem... Não acertam. Porque o bloco que eles vão estar vai ser esse bloco aqui, ó. Eles não vão estar nesse bloco aqui. Mas eu vou testar. Só pra ver. Né? Quem vai ficar na linha de tiro mesmo é o Lucas. É. Vamos lá. Vamos ver. O certo mesmo era eu fazer lateral, né? É. O certo mesmo era eu fazer assim, ó. Ei, burro. O Lucas também não espera, hein, mano? Aqui, ó. Aqui pode fechar. Aqui poderia fechar também, né? Não tem porquê. Não vou alcançar ali embaixo. Aí, boa. Beleza. Acho que aqui a gente já começa já... Ficar um pouquinho mais safe, né? Precisa de mais alguém pra ajudar a Jana nas... As tarefas de... De cultivo e corte. O bom é que você tem um responsável pela agricultura e outro responsável pela poda. Esse é o cenário ideal. A Jana tá fazendo o que ela pode aí. Muito bom. Vamos lá. Pra finalizar o episódio, vamos colocar pra fabricar aqui as roupas. Né? Vamos diminuir só um pouquinho a velocidade pra eu não ser surpreendido aqui à toa. Tarefas. O que eu preciso? Preciso do básico. Preciso de calça e camisa. Pra começar. Então, vamos começar pelas calças pra não dar o debuff de nudez. Vamos nos detalhes aqui. Pode usar qualquer material, que se dane. Pelo menos por enquanto, né? Inclusive as lãs e os couros. Aqui eu vou colocar pra fazer até ter 5 de cada. Pelo menos por enquanto, né? Ter 5 de cada. É pra contar o equipado? Não. Não é pra contar o equipado. Porque aí ele vai deixar sempre 5 sobrando. Eu quero que faça quando não tiver nada acima de 51 a 100. Aqui. E a qualidade tem que ser no mínimo normal. No mínimo normal. Normal ou leidade. Se for abaixo disso, pode jogar fora. E pode largar no chão também. Aí. 51 a 100%. 5 vai deixar pronta sempre. Fechar. Essa tá pronta. Vamos pra próxima. Camisa. Camisa de botão um pouco mais cara. Eu tô indo no basicão, tá? Depois a gente... Fabricar camisa. Camiseta. Fazer até ter X. Eu quero 5 disponíveis. Mesma coisa. 51 a 100 pontos de vida. Qualidade normal. Pra cima. Largar no chão. É um esquema. Perfeito. O Lucas já já vai vir... Fazer, né? Tá lá. Já tá fazendo. Beleza? Finalizando esse episódio por aqui. Deu bom. Conseguimos se defender. Foi todos... Quase todas as armadilhas foram pro saco. Inclusive seria interessante eu... Prestar um pouco mais de atenção nas armadilhas aí pra não dar ruim. Mas eu acho que eu vou conseguir completar essa missão dos cachorros aqui. Dos coiotes. Eles estão bem. Conseguiram se curar. Até de praga eles se curaram. Tô tão tranquilo. As 25 dias. Eu só tenho que ficar tratando eles. Ó. Já tá saindo minha raiz de cura ali. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri Música